Oi gente, tudo bem? Hoje no vídeo eu vou estar mostrando para vocês o cartão Neon e vou estar explicando para vocês aí tudo e qualquer dúvida que vocês tiverem aí gente, deixe no comentário que eu vou estar sempre ajudando vocês no que eu poder. Então é isso gente, vamos de Neon! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu tenho para vocês o cartão Neon. É um cartão totalmente gratuito, ele não tem anuidade gente, ele não precisa comprovação de renda, então é um cartão muito bom mesmo. O cartão Neon é uma boa opção para quem procura um cartão básico e focado em economia. Cartão de crédito Neon é uma opção sem anuidade, com gestão inteiramente digital, com ele você pode fazer compras com cartão físico digital, utilizar o benefício da bandeira Visa e aproveitar as funções da conta digital Neon. Para você solicitar o seu cartão Neon aí gente, vocês vão ter que abrir uma conta Neon para estar aí solicitando o seu cartão de crédito. Você pode estar baixando o aplicativo da Neon aí e fazendo a sua conta, abrindo a sua conta totalmente digital e gratuita, aí eles vão dizer se o seu crédito foi aprovado ou não. Caso não tenha sido aprovado na mesma hora que você faça a conta, não se preocupe que depois de dois ou três meses você usando a conta, eles vão liberar crédito para você. Então, como eu já falei, ele é um cartão de crédito grátis, não tem anuidade, não precisa de comprovação de renda, ele é um cartão internacional e tem todos os benefícios de uma conta digital. A sua conta Neon você pode estar fazendo pagamentos, você pode estar também guardando o seu dinheiro, é uma conta muito simples e prática para você estar usando. Você pode também estar aí cadastrando a sua chave Pix da sua conta, fazendo transações online, enfim, é uma conta muito completa. Então, gente, vocês podem estar abrindo aí a conta de vocês, fazer a solicitação do seu cartão, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do cartão da Neon. É um cartão recebido aí em todos os lugares. A bandeira do seu cartão vai ser o cartão Visa, né? Você pode fazer compras no débito ou crédito em mais de 2 milhões de estabelecimentos ao redor do mundo. Além de ampla aceitação, o cartão, os clientes, cartão de crédito também tem acesso ao programa de descontos exclusivo da bandeira Vai de Visa. Para abrir a sua conta é muito fácil e simples, você vai instalar o aplicativo, né? Vocês vão precisar também do CPF, o e-mail, o número do celular e a data de nascimento. Não precisa de comprovação de renda nem comprovante de residência. Assim que você abre a conta, já vem logo aprovado o seu cartão débito. E aí você tem que entrar no aplicativo e fazer a solicitação da função de crédito. Muitas pessoas já recebem o resultado na hora, né? E outros ficam em análise e depois de 2 a 3 meses, eles liberam o crédito para a pessoa. No aplicativo da Neon, você pode também ter o seu cartão virtual para fazer as compras online com bastante segurança, né? Sem colocar em risco aí o seu cartão de crédito. O limite inicial de crédito que eles dão sempre é de R$ 250 a R$ 300. De acordo com a movimentação da sua conta, eles vão aumentando o seu limite. Vou falar para vocês agora como desbloquear o seu cartão Neon. Primeiro, você vai abrir o seu aplicativo da Neon, inserir a sua senha, vá na aba Cartões, leia as informações e clique em Entendi. Clique em Recebi o meu cartão, preencha os últimos 4 dígitos do seu cartão e o código de segurança e a sua senha. E pronto, o seu cartão já vai estar desbloqueado para você estar fazendo as suas compras aonde vocês quiserem. Então, por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o comentário de vocês aí. Beijo, pessoal! Tchau! Tchau!